Algumas jogadoras estão usando um colar no pescoço para evitar lesões no cérebro durante a Copa do Mundo Feminina. O objetivo do dispositivo é prevenir conclusões entre atletas. O aparelho se chama Kikoar. O Kikoar exerce pressão sobre a veia jugular, aumentando o fluxo sanguíneo dentro do crânio. Isso reduz os movimentos internos do cérebro. Reduzindo o impacto que poderia gerar algum tipo de trauma, responsáveis por lesões na cabeça. O dispositivo foi projetado pela empresa Q30 nos Estados Unidos e é comercializado por cerca de 200 dólares no país. R$ 956 na cotação atual. A ferramenta é amplamente utilizada no hóquei, rugby e até NFL, mas ainda pouco comum no futebol. Kim, no Canadá, primeiro atleta, não binária do futebol, utiliza o colar regularmente durante os treinamentos nesta Copa e chegou a utilizá-lo na estreia da sua seleção na Copa diante da Nigéria. É o mesmo caso de outras jogadoras, como a Raquel Rodrigues, da Costa Rica. O Kikoar é aprovado pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, mas sua utilização ainda é atípica, especialmente em competições oficiais da FIFA. O Kikoar é aprovado pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e Serviços Humanos dos Estados Unidos.